Capítulo 12 Esforço Especial de Satanás Foi-me mostrado que devemos estar protegidos de todos os lados e resistir perseverantemente às insinuações e artimanhas de Satanás. Ele transformou-se em anjo de luz e está iludindo, elevando cativos a milhares. Tremenda é a vantagem por ele tirada dos conhecimentos da mente humana. Aí, como a serpente, se insinua imperceptivelmente para corromper a obra de Deus. Os milagres e obras de Cristo, ele os torna humanos. Se Satanás fizesse um ataque aberto e ousado ao cristianismo, isso levaria o cristão, aflito e angustiado, aos pés do Redentor, e o forte e poderoso Libertador afugentaria o audacioso adversário. Mas Satanás, transformado em anjo de luz, atua sobre a mente para desviar do único caminho seguro e reto. As ciências da frenologia, psicologia e mesmerismo têm sido os condutos pelos quais Satanás se aproximou mais diretamente desta geração e atuou com o poder que deveria caracterizar sua obra perto do fim do tempo da graça. Ao aproximar-nos do fim do tempo, a mente humana é mais prontamente impressionada pelas artimanhas de Satanás. Ele induz os iludidos mortais a explicarem as obras e milagres de Cristo sobre princípios gerais. Satanás sempre teve a ambição de falsificar a obra de Cristo e estabelecer seu poder e exigências. Em geral, não faz aberta e ousadamente. É astucioso e sabe que o meio mais eficaz de realizar sua obra é apresentar-se ao pobre homem caído em forma de um anjo de luz. Satanás chegou-se a Cristo no deserto em forma de um belo jovem, mais semelhante a um rei que é um anjo caído. Apresentou-se com a escritura nos lábios. Disse ele, Está escrito. O resignado Salvador o enfrentou com a escritura, afirmando, Está escrito. Satanás aproveitou-se da fraca e sofredora condição de Cristo. Ele tomou sobre si a natureza humana. Se Satanás pode confundir e iludir a mente humana, levando os mortais a pensarem que há neles um poder inerente para realizar grandes e boas obras, deixam de confiar em Deus para fazer por si o que julgam neles existir por fazer. Não reconhecem um poder superior. Não dão a Deus a glória que ele exige e que é devida à sua grande e excelente majestade. Realiza-se assim o objetivo de Satanás. Ele exulta quando o homem caído vaidosamente exalta a si mesmo, como ele se exaltou no céu, sendo de lá expulso. Sabe que se o homem se exaltar, sua ruína será tão certa como foi a dele. Ele fracassou ao tentar a Cristo no deserto. O plano de salvação foi executado. Foi pago o elevado preço para a redenção do homem. E agora Satanás procura despedaçar o alicerce da esperança cristã e envolver o espírito dos homens numa direção em que não sejam beneficiados ou salvos pelo grande sacrifício oferecido. Induz o homem caído, mediante todo tipo de maldade, a crer que bem pode passar sem o sacrifício expiatório, que não precisa confiar num Salvador crucificado e ressurreto, que os próprios méritos do homem lhe darão direito ao favor de Deus e destrói então a confiança na Bíblia, bem sabendo que se nisso alcançar êxito e for destruído o instrumento que o assinala, estará seguro. Ele imprime na mente a ilusão de que não existe um diabo pessoal e os que creem nisso não fazem esforço para resistir e combater o que não existe e os pobres e cegos mortais finalmente adotam a máxima. Tudo quanto existe está direito. Não reconhecem regra alguma para lhes traçar a conduta. Satanás induz muitos a crerem que a oração a Deus é inútil e apenas uma formalidade. Bem sabe quão necessários são a meditação e a oração a fim de conservar os seguidores de Cristo despertos para lhe resistir à esperteza e aos enganos. Suas artimanhas desviarão a mente desses importantes exercícios a fim de que a alma não se apoie no Todo-Poderoso em busca de auxílio e dele obtenha força para lhe resistir aos ataques. Bem servirá o seu propósito o negligenciarmos o exercício da oração pois então suas enganosas maravilhas serão mais prontamente recebidas. Satanás atinge seu objetivo colocando diante do homem em suas enganosas tentações o que ele não pode conseguir ao tentar a Cristo. Apresenta-se por vezes em forma de um belo jovem ou de formosa aparência. Realiza curas e é adorado pelos iludidos mortais como benfeitor de nossa raça. Foi-me mostrado que Satanás não pode controlar a mente a menos que se submeta ao seu domínio. Os que se afastam do bem estão hoje em sério perigo. Separam-se de Deus e da guarda de seus anjos e Satanás, sempre alerta para destruir almas, começa a apresentar-lhes seus enganos e eles se acham no maior perigo. E se virem os poderes das trevas e procurarem resistir a eles e libertar-se do laço de Satanás, não será coisa fácil. Aventuram-se no terreno de Satanás e ele os reclama como seus. Não hesitará em colocar todas as suas energias e chamar em seu auxílio todo o seu mau exército para arrebatar das mãos de Cristo um único ser humano. Os que tentaram o diabo atentá-los terão de fazer desesperados esforços para libertar-se de seu poder. Ao começarem a trabalhar por si mesmos, os anjos de Deus, a quem entristeceram, virão em seu socorro. Satanás e seus anjos não estão dispostos a perder sua presa. Contendem e combatem com santos anjos e árduo é o conflito. E se os que erram continuam a suplicar e em profunda humildade confessam seus erros, anjos magníficos em poder prevalecerão e os arrebatarão do poder dos anjos maus. Ao ser levantada a cortina e me ser mostrada a corrupção deste século, meu coração ficou oprimido e quase desmaiei. Vi que os habitantes da terra estavam enchendo a medida da taça de sua iniquidade. Está acesa a ira de Deus e não mais se aplacará até que os pecadores sejam destruídos da terra. Satanás é inimigo pessoal de Cristo. É o originador e guia de toda espécie de rebelião no céu e na terra. Sua ira aumenta e não compreendemos seu poder. Se nossos olhos pudessem ser abertos para divisarmos os anjos caídos em sua obra com os que se sentem à vontade e se consideram seguros, não nos sentiríamos tão livres de perigos. Anjos maus estão nos perseguindo a todo momento. Esperamos que os homens maus estejam prontos a agir como Satanás lhes sugere. Mas quando nossa mente estiver desprevenida contra seus invisíveis agentes, eles assumirão um novo terreno e realizarão à nossa vista maravilhas e milagres. Estamos nós preparados para resistir-lhes pela palavra de Deus, a única arma que podemos usar com sucesso? Alguns serão tentados a receber essas maravilhas como vindas de Deus. Os doentes serão curados diante de nós. Milagres serão realizados à nossa vista. Estaremos preparados para a prova quando se exibirem plenamente as enganosas maravilhas de Satanás? Não serão muitas pessoas enlaçadas e tomadas? Formas de erro, afastamento dos claros preceitos e mandamentos de Deus e o dar ouvidos a fábulas preparam espíritos para as ilusórias maravilhas de Satanás. Todos nós precisamos hoje procurar armar-nos para a luta em que logo nos devemos empenhar. Fé na palavra de Deus, estudada com oração e aplicada na prática, será nosso escudo contra o poder de Satanás e nos fará sair vencedores mediante o seu poder.